Olá pessoal, tudo bem? E hoje vamos dar início a preparação do nosso sorvete que leva damasco e cachaça. E com certeza vai ser um dos melhores sorvetes que vocês já comeram na vida. Então para isso a gente vai precisar de damasco seco e cachaça. E eu aqui vou usar uma cachaça da Harmony Schnapps, que é um blend de carvalho americano e amburana, que vai dar um dulçor e uma madeirada amburana e um toque de baunilha proveniente do carvalho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser pegar os damasco e deixar ele hidratando na cachaça. A gente vai pegar um potinho aqui, a gente vai colocar os damasco em um potinho e da quantidade, que cada um quer colocar. E a cachaça, a gente tem que colocar cachaça o suficiente para cobrir todos os damascos, para eles ficarem hidratando corretamente. Eu vou medir aqui, vamos ver quanto vai dar. Deu 200 ml de cachaça então. E agora é isso aí, vamos tampar o damasco. E agora vamos esperar 24 horas para depois a gente incorporar esse damasco hidratado na nossa cachaça no nosso sorvete. Então pessoal, e dando continuidade ao nosso processo, os damascos já ficaram 24 horas hidratando então a nossa cachaça. E agora nós vamos picar eles, vamos incorporar eles ao sorvete. Eu reservei alguns inteiros para colocar para decoração. Agora vamos pegar o nosso sorvete. Eu peguei um sorvete pronto, eu escolhi um de creme que é o Galak. Vocês podem pegar o sorvete de creme que vocês tiverem preferência. Eu já tirei ele um pouco do freezer para ele dar uma descongelada. E agora nós vamos começar a colocar ele em um outro pote. E aí vamos aos poucos incorporando os damascos. E agora pessoal, essa cachaça que ficou aqui fusionando com o damasco, a gente vai adicionar ela também no nosso sorvete para dar um toque ainda mais especial de cachaça ao nosso sorvete. Porém lembrando, não ofereço esse sorvete para menores de 18 anos. Agora é só mexer, incorporar bem os ingredientes aqui. Então aí está pessoal, o nosso sorvete de creme com damasco hidratado com cachaça. Então agora a gente volta ele para o freezer para ele ficar na consistência de sorvete de novo. e depois a gente vai provar essa delícia. E agora vamos dar continuidade na parte mais saborosa da receita, que é provar o nosso sorvete de damasco com cachaça. E agora vamos dar continuidade na parte mais saborosa da receita. E aí E aí E aí E aí E aí